Sou reina maquejada Foi alguém que me lançou o amor Ninguém vê poeira e gado no chão Ninguém vê o amor escarpulida a mão Pode tudo, mas não consegue agarrar Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Alguém que nasceu pra me fazer feliz Vem me laçar com o laço da paixão Sou reina maquejada, sou vaqueiro do amor Ao invés de dar laçada, foi alguém que me lançou Sou reina maquejada, sou vaqueiro do amor Ao invés de dar laçada, foi alguém que me lançou O amor Ninguém vê poeira e gado no chão Ninguém vê o amor escarpulida a mão Pode tudo, mas não consegue agarrar Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Alguém que nasceu pra me fazer feliz Vem me laçar com o laço da paixão Sou reina maquejada, sou vaqueiro do amor Ao invés de dar laçada, foi alguém que me lançou Sou reina maquejada, sou vaqueiro do amor Ao invés de dar laçada, sou vaqueiro do amor Ao invés de dar laçada, foi alguém que me lançou O amor Ninguém vê poeira e gado no chão Ninguém vê o amor escarpulida a mão Pode tudo, mas não consegue agarrar Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Alguém que nasceu pra me fazer feliz Vem me laçar com o laço da paixão O amor Ninguém vê poeira e gado no chão Ninguém vê o amor escarpulida a mão Pode tudo, mas não consegue agarrar Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim